Aqui no baile do Martins, a tropa não tá de bobeira Hoje é dia de baile, é dia de comer você Aqui no baile do Martins, tá me chamando pra treta Aqui no baile do Martins, tá me chamando pra treta Toda sexta-feira, aqui no Martins Tu vai ser feliz, vai gozar igual chafariz Embrasada você se transforma e fica no Martins Bebendo. Fugiar o Fulmane, meteio, fulmane, meteio Ober, salva-se te arremio Puedes com o Fulmane, Fulmane, meteio Brota, brota no Martins, que isso é fumo под escancado Fazer ctransa volta de no Martins, a hora é sschaft Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessar Ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota xe, 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 bota xe que pode ser suar Os três entrava na pica Si, eu tô fazendo maçã Os três entrava na pica Si, eu tô fazendo maçã Bota o che, 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 bota a che era que apareceu suar Aqui no baile do Martins a tropa não tá de bobeira Hoje é dia de baile, é dia de comer você Aqui no baile do Martins, tá me chamando pra ter Aqui no baile do Martins, tá me chamando pra ter Toda sexta-feira, aqui no Martins Tu vai ser feliz, vai gozar igual chafariz Em brazada você se transforma e fica no Martins Bebendo e fudendo, fumando e metendo Fumando e metendo, fumando e fumando e metendo É só loja de medo, é de escondendo Fumando e fumando e fumando e metendo Fumando e metendo Brota, brota no Martins, aqui seu fumo Fiz cantada, brota no Martins, aqui seu fumo Fiz cantada, cê sinta essa vontade no Martins Essa hora é essa E no Martins, tu tem liberação de tcheca E no Martins, tu tem liberação de tcheca Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessar Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessar Bota, cê 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 b A praxe é bota, a praxe é bota, a praxe é bota, a cheira é um processo